Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu vou estar trazendo aí hoje um jogo que eu comprei de uma indicação do Dan, lá do canal Linux Game, ele foi um dos poucos jogos que ele falou que não é bosta, então se o jogo é bom, deve ser bom realmente, eu acabei comprando um preço até bacana lá no Rumble Bundle, ele saiu com IOF, saiu por R$ 22,90 para mim, então é um preço legal aqui, é um jogo que eu sei que eu vou gastar várias horas de jogo, então vamos lá ver como é que vai sair, até agora no momento depois da cutscene aqui de introdução, ele está rodando aí nos 60 fps cravado, vocês podem ver que eu estou utilizando o último driver beta que saiu do Vulkan, que é o 3965 4.5 e a versão do Vulkan é o 1.182 e vocês estão vendo lá em cima, beleza? Olha, aqui em opções eu não vou mexer em nada, a configuração foi automática aqui do jeito que está rodando, vocês podem ver aí, eu não vou mexer em nada, se eu começar a ter queda de desempenho, depois eu venho aqui e vou dar uma mexida aqui no negócio para ver, tá? Mas não mais eu vou deixar rolar aqui e a gente vai acompanhar o início do jogo e é uma surpresa para mim porque eu acabei de iniciar o jogo e não joguei, entendeu? Então eu vou ver como é que vai estar o desempenho dele agora nesse momento aqui junto de vocês, vamos lá ver então. Tem uma cutscene muito doida aqui já com... Ah, não adianta ficar dando spoiler do jogo, né? Só a introdução do game aqui já é muito louca, mas é muito louca. Se o prólogo não for muito grande eu vou ver se eu termino ele aqui. Olha o Dalai Lama aí. Sim. Dia, pode voar mais... Pode, não, não, não... Se o favor? Se o afirma aí... Eu não sei... Eu não sei. Não sei o que é isso, mas não sei, mas não sei. Você vai ter que ir para o menor de Rádio, que é puro? Por favor, seguem minhas instruções. Tinha que olhar mais pra cima. Muito bom. Como você se sente agora? Você pode falar? Qual é o seu nome? Quando você foi nascido? Você pode me lembrar? Ah tá, então agora eu vou entrar com meus dados aqui. Bom, então eu vou colocar aqui o Snake, né? Eu não sei se o nome dele aqui vai ser Snake mesmo, né? Eu posso colocar aqui também o meu nome também, né? Então eu vou colocar meu link aqui. Texto. Acho que é... Porra, vai todo mundo ficar sabendo minha data aí na cima até? Ah tá, esse aqui é o ano? Não, esse aqui é o dia, né? Esse aqui é o dia, porra. Desde do nascimento, mês do nascimento, nascimento. Bom, agora então. Por favor, tenta relaxar. Tem bastante tempo. Eu preciso te dizer algo. Por favor, escuta. E tenta não se panique. Você está em um coma há algum tempo. Sim, sim, eu sei. Você gostaria de saber quanto tempo. Eu tenho medo que isso foi... 9 anos. O que é isso? 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 Apesar de não se pênis. 9 de dezembro. Apesar de não se p incre妈cular. Você está bem antes de no prazer. Tem que coberta. O cara fica em coma por 9 anos E o cara se sente bem... Aí não. É uma semana que você chegou, também. Agora, vamos tentar te sair da cama. Mérs. Não se preocupe. Você perdeu alguma força, mas nós estávamos mantendo o seu músculo massado através de massagens, CPM-terapy e EMS. Agora, eu preciso explicar algo. Mas você não precisa ser livre. Nove anos atrás, você foi morto. Em uma explosão. Na pesquisa, nós descobrimos 108 corajos imedidos dentro de você. Em addition to shrapnel, nós também descobrimos fragmentos de sangue humana e de sangue humana. Mostra de tudo foi removido, mas alguns dos fragmentos ainda restam. Eles estão localizados perto da sua coração e da sua cabeça. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha. Olha isso. Olha isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Roma, Rígor, tenta se calhar, se calhar Se calhar, se calhar, se calhar, se calhar Sim, sim, se calhar Sim Sim Caralho, o cara tá tudo fudido É verdade, existem aqueles que desejam que nunca se calhar Você deveria estar morta, mas você não, as ruas estão em motion Os inimigos estão em todo lugar, nós devemos alterar sua aparência imediatamente Senão eu medo que você não deixe esse lugar vivo É um mundo aberto, então há algo que precisamos cuidar primeiro Eu vou mudar sua aparência Nós não temos mais outra escolha O que você parece, mas... Muito bom Agora, vamos retirar esses bandages Hum, sua face se calhar bem Para te dizer a verdade, esses bandages foram mais para a proteção Para te escondirem de aqueles que desejam você mortos Como hoje, seu nome é Ahab Não esqueça tudo Seu nome é o passado Seu nome é o passado Isso é você, como você vive até esse dia Amém Amanhã, se tornará... Um fantô Muito bem Seu nome é O que... Seu nome é Agora fudeu ele. Agora fudeu ele. Ah, meu Deus. Não é possível assim? Como assim? E aí 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 Ok, eu tenho tempo para ir O que aconteceu com a mulher? A mulher? A mulher? Nós demos a vida, ela levou o caminho curto Quem é você? Quem sou eu? Você está falando com você? Eu já assisti por você por nove anos Você pode me chamar de smile O que está acontecendo? 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 Você está em seu pé, soldado O que todo o lugar está chegando Precisa um pouco de pegar-me-me-up? Ok Aqui Não Nada como um pequeno digoxin Vamos 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 Está todo arregaçado Ele Não 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 Estamos Vamos sair daqui Move it. Vamos tomar o pão. Isso aí, gente, tá osco. Levanta aí, seu puto. Isso não vai funcionar. Nós melhoramos levar o elevador. Desse jeito ele tá osso, cara. O que é isso? Algo está vindo. Outro O que é isso? O que é isso? Ele matou o cara. O que é isso? Ele matou o cara. Ele matou o cara. Ele matou o cara. Está osso. Ele é atrofiado também. O que é isso? Pegue-se, vamos fixar. Aaaaahhhhhh! Na próxima vez, do it yourself. It's always good to try and measure injuries while hiding from the enemy. Over there. Let's go. This way, hurry! The enemy is with fumaça, with a lot of stuff. The game doesn't have a big frame drop. There are some problems, but nothing of considerable. Help me! Please! No. What the hell? Vamos! Me ajuda! Eu não quero morrer! Já era bonitão! Aqui! 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 Que bom! O que? Já me fodi já! Porra, agora de novo! Porra, agora de novo! O que? O que? Caralho! Que tenso! O que? 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 Não, 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 não! Não precisa de arma ali, cara, senão não fodeu ele. Passaram. Qualquer coisa. Negativo. Ele veio aqui, continue olhando. A gente precisa de arma, senão tá foda. Ih, caralho, os caras vão voltar. Aqui. 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 Você está sentindo, Dux. Blanda-se com os corpos. Descansa no seu estômago e descansa. Se você mova o Dux-Fort, por favor. Não, não, não! Não você morre em mim. Ahab. Vamos lá de novo. Aqui. Estamos sentindo, Dux. Blanda-se com os corpos. Descansa no seu estômago e descansa. Se você mova, estamos terminando. Jogue morto. Não, não. Fodeu. O canteiro vai meter balando em mim. Não. Fodeu. Eita porra. O canteiro vai meter balando em mim. Tá com a bazuca ali, velho. Agora fodeu de vez. Não, o cara tá mijando, velho. Porra, faz isso não, cara. Nossa. Ainda bem que misturou. O outro cara também tava mijando. O outro cara também tava mijando. Ah, acho que era a bolsa. Bolsa de soro. De novo a parada lá. De novo a parada lá. A parada lá. A parada lá. O outro cara. A parada lá. A parada lá. Porra, é aquela ali, velho? Caramba! Estão chegando, mova! E aí Caralho, o cara absorveu o brilhante Como assim? O que é isso? O que é isso? A gente tem que tirar isso. sim vamos ter que descer as paredes já limparam o andar e aí e aí e aí e aí . . . Eu vou botar o camarada de novo. Você sabe como pegar uma arma? Pegue o botão de atingir para atingir. E pressa o botão de atingir para atingir. Destrói-lo! Dock você podeumentar atingir para atingir. Provide a tiro para atingir. Reload. I'm down. You could do this now. Give me some fork! . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá pegando fogo ali. Ih, caralho. Tô pegando fogo, fuleu. Ih, caralho. Tô pegando fogo, fuleu. Fuleu, caralho. Ih, caralho. Oh, come on, I don't know. Eita porra, que merda que era ali. Nossa, o cara tá todo destruído, todo morido. Nossa! Nossa! Vamos lá ver o cara de novo. Vamos lá. Ele ficou todo mundo. Vamos lá. Voz! Pô! 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 Caralho! Pô! Agora lascou de vez. Vá! 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 Outro corrido de carro ele. Vá! As Jude de carro de carro, jaát! Uh! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Cara, porra, isso é difícil pra caralho. Ah, salto pela chuva. Eita porra. Caralho, velho. Caralho, velho. Puta que pariu. Bom galera Pelo jeito terminei o prólogo Eu vou falar com vocês Só aí já valeu a pena a grana que eu paguei no jogo Eu vou fazer o seguinte Eu vou postar isso aí na íntegra pra vocês Eu vou parar por aqui Porque senão eu vou esticando isso aí demais Vai render a funk Vai render jogo Eu vou parar esse gameplay por aí De repente eu continuo em live depois Quem assistiu até o final e gostou Se tiver sugestão, fazer uma live Não dá uma ideia aí Vocês estão vendo aí como é que é surreal a qualidade do negócio Fantástico Eu vou ficando por aqui então Obrigado por assistir Um grande abraço pra todo mundo E valeu Opa, olha quem chegou Vamos lá Bom, eu ainda não consigo cortar aqui então Então eu não vou ter como finalizar o vídeo Eu preciso fazer um save Eu preciso parar o jogo Pra mim poder salvar Então vamos esperar aqui pra ver o que vai pegar O nome é Ocelot 9 anos atrás O seu privado armário Chegou a ataque por Cipher Você foi considerado morto Até hoje Quando Cipher encontrou você E não é só eles O mundo quer você morto Isso o cara tá todo moído Puta que lá merda Primeiro Primeiro precisamos salvar a Miller Ele está na Afganistã 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 E os muslims estão lutando E com o apoio da Oeste O apoio da Oeste Miller O treinou Mujahideen Rebels Quando ele foi capturado A Sovias O Red 40º O armário O treinador O treinador O treinador O treinador 100,000 O treinador O treinador O treinador O treinador Bem, aqui está a nossa corrida. É uma pesquisa de pesquisa. Tivemos um bom negócio em uma vez que a IWC comecei a criação. Tivemos 7 dias para aportar o Kasim. Outras 3 na terra. Então não teremos muito tempo antes de estarmos lá. Não dê muito tempo para se acostumar a sua nova self. Cuidado. Fantástica desse jogo. Difícil de estar assistindo. Valeu pela indicação. Que puta de jogo. Valeu a pena. Paguei R$22 no jogo. Valeu muito, mas muito, mas muito a pena. Caralho. Muito, mas muito bom. Bom galera, vou encerrando o vídeo aqui de uma forma ou de outra. Dessa vez eu paro. Obrigado por assistirem. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e valeu. E quem sabe eu continuo daqui para frente novamente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.